Negocie como se sua vida dependesse disso. Um ex-agente do FBI revela as técnicas da agência para convencer as pessoas. Chris Voss e Tal Haas. A minha mãe e meu pai, que me amaram incondicionalmente e me ensinaram o valor do trabalho duro e da integridade. Capítulo 1. As novas regras. Eu estava intimidado. Havia passado mais de duas décadas no FBI, incluindo 15 anos negociando a libertação de reféns em Nova Iorque, nas Filipinas e no Oriente Médio, e tinha chegado ao auge da minha carreira. Em qualquer momento, há 10 mil agentes do FBI a postos, mas só um é o principal negociador de sequestros internacionais. Esse era eu. Mas eu nunca tinha vivido uma situação tão tensa e tão pessoal envolvendo um refém. Estamos com seu filho, Voss. Ou você nos dá um milhão de dólares, ou ele morre. Pausa. Piscar os olhos. Concentrar-se em fazer o ritmo cardíaco voltar ao normal. Claro, eu já estivera em conflitos desse tipo. Milhares deles. Dinheiro em troca de vidas. Mas não assim. Não com meu filho em risco. Não por um milhão de dólares. E não contra pessoas com diplomas importantes e uma vida inteira de experiência em negociação. As pessoas do outro lado da mesa, meus interlocutores, eram professores de negociação da Escola de Direito de Harvard. Eu tinha ido a Harvard para fazer um breve curso de negociação executiva. Talvez pudesse aprender algo com a abordagem do mundo dos negócios. Era para ser uma experiência tranquila. Um pequeno degrau na carreira de um agente do FBI, em busca de ampliar seus horizontes. Mas quando Robert Mnookin, diretor do projeto de pesquisas de negociação de Harvard, soube que eu estava no campus, convidou-me para um café em seu escritório. Só para bater um papo, disse ele. Eu me senti honrado e assustado. Mnookin era um cara brilhante que eu acompanhava havia anos. Ele não era apenas professor de Direito em Harvard, como também um dos expoentes no campo de resolução de conflitos e autor do livro Negociando com o Diabo. Para ser honesto, parecia injusto que Mnookin quisesse que eu, um ex-policial de Kansas City, discutisse negociação com ele. Mas então, a situação ficou pior. Logo que nos sentamos, a porta se abriu e outra pessoa entrou. Era Gabriela Bloom, também professora de Harvard e especialista em negociações internacionais, conflito armado e contraterrorismo, que tinha passado oito anos como negociadora do Conselho de Segurança Nacional Israelense e das Forças de Defesa de Israel, FDI. Em dado momento, a secretária de Mnookin entrou e pôs um gravador sobre a mesa. Mnookin e Bloom sorriram para mim. Haviam me pregado uma peça. Estamos com seu filho, Voss. Ou você nos dá um milhão de dólares ou ele morre, disse Mnookin, sorrindo. Eu sou o sequestrador. O que você vai fazer? Tive um momento de pânico. Mas isso era esperado. Não muda nunca. Mesmo depois de duas décadas negociando vidas humanas, você ainda sente medo. Ainda que se trate de uma simples encenação. Procurei me acalmar. Claro, eu era um policial de rua convertido em agente do FBI, jogando com verdadeiros pesos pesados. E não era nenhum gênio. Mas estava naquela sala por um motivo. Com o tempo, eu adquiri habilidades, táticas e toda uma abordagem para a interação humana que não apenas me ajudavam a salvar vidas, mas, como reconheço agora ao olhar para trás, também haviam começado a transformar minha vida. Meus anos de negociação haviam influenciado tudo, desde o modo como eu lidava com o atendimento ao cliente de uma empresa até a maneira como o crio os meus filhos. Vamos lá, me dê o dinheiro ou eu corto a garganta de seu filho agora, disse Minukin, impaciente. Eu o encarei longamente. Em seguida, sorri. Como eu deveria fazer isso? Minukin fez uma pausa. Sua expressão tinha um misto de piedade e diversão. Como um cachorro quando o gato que ele está perseguindo se vira e parte para o ataque. Era como se estivéssemos jogando jogos diferentes com regras diferentes. Minukin se recompôs e me olhou com as sobrancelhas arqueadas, como que para me lembrar de que ainda estávamos jogando. Então tudo bem se eu matar seu filho, senhor Voss. Sinto muito, Robert. Mas como posso saber se ele ainda está vivo? Disse eu, usando um pedido de desculpas e o primeiro nome de meu interlocutor, semeando mais cordialidade no diálogo com o intuito de complicar sua artimanha para me intimidar. Eu de fato sinto muito, mas como posso dar a você qualquer quantia agora, ainda mais um milhão de dólares se eu sequer sei que meu filho está vivo? Foi um espetáculo, entanto, ver um homem brilhante como Minukin, confuso por causa daquela suposta resposta ingênua. Acho que foi assim que ele a encarou. No entanto, minha jogada não tinha nada de tola. Eu estava empregando o que tinha se tornado uma das mais poderosas ferramentas de negociação do FBI, a pergunta aberta. Hoje, após alguns anos desenvolvendo táticas como essa para o setor privado em minha empresa de consultoria, chamamos a estratégia que usei naquele dia de perguntas calibradas. Incações que o outro lado é capaz de responder, mas para as quais não há respostas fixas. Ganha-se tempo com isso. As perguntas dão ao seu interlocutor a ilusão de controle. Ele tem as respostas e o poder, afinal de contas. Tudo isso ocorre sem dar ao outro lado a menor pista de que ele está sendo manipulado. Minukin, previsivelmente, começou a se atrapalhar, porque a estrutura da conversa tinha mudado. Eu respondera à ameaça dele de assassinar meu filho com questões de logística em torno da obtenção do dinheiro, de como ele resolveria meus problemas. A cada ameaça e a cada exigência que ele fazia, eu perguntava como deveria lhe pagar e como saberia que meu filho estava vivo. Depois de três minutos infrutíferos para ele, Gabriela Bloom interveio. Não permita que ele faça isso com você, disse a Minukin. Bem, tente você, disse ele, jogando a toalha. Gabriela entrou no jogo. Ela era mais firme devido aos anos no Oriente Médio, mas ainda estava usando o ângulo da intimidação. E tudo que conseguiu foi que eu fizesse as mesmas perguntas. Minukin voltou à sessão, mas também não chegou a lugar nenhum. Seu rosto começou a ficar vermelho de frustração. Percebi que a irritação estava bloqueando seu raciocínio. Então falei, tirando-o daquele sufoco. Tudo bem, Bob, tudo bem. Basta por hoje. Ele concordou. Meu filho viveria para ver mais um dia. Muito bem, disse ele. Talvez o FBI tenha algo a nos ensinar. Eu fizera mais do que apenas me manter firme diante de duas distintas autoridades de Harvard. Levara a melhor e saíra por cima. Mas teria sido apenas um feliz acaso? Ao longo de mais de três décadas, Harvard se consagrara como o epicentro mundial da teoria e da prática de negociação. Tudo que eu sabia sobre as técnicas que usávamos no FBI era que elas funcionavam. Nos 20 anos que passei ali, criamos um sistema que resolveu com êxito quase todos os sequestros em que o aplicamos. Mas não tínhamos grandes teorias. Nossas técnicas eram fruto de um aprendizado experimental. Foram desenvolvidas por agentes em campo, negociando em meio a crises e compartilhando histórias sobre o que deu certo e o que falhou. Era um processo interativo e não intelectual, enquanto aprimorávamos as ferramentas que usávamos dia após dia. E era urgente, nossas ferramentas tinham que funcionar, porque senão alguém morria. Mas por que funcionavam? Essa foi a pergunta que me atraiu a Harvard. A aquele escritório com Minukin e Gabriela Brum. Faltava-me confiança fora de meu mundo limitado. Mais que tudo, eu precisava articular meu conhecimento e aprender a combiná-lo com um deles. E estava claro que tinha algum. Assim, eu talvez pudesse entender, sistematizar e expandir o que sabia. Sim, nossas técnicas funcionavam com mercenários, traficantes de drogas, terroristas e assassinos brutais. Mas, eu me perguntava, e com seres humanos normais? Como eu logo descobriria nos corredores de Harvard, nossas técnicas faziam muito sentido do ponto de vista intelectual e funcionavam em qualquer situação. Constatou-se que nossa abordagem para negociações era capaz de estimular interações humanas produtivas em todos os ambientes e em todas as relações pessoais. Este livro é sobre como essa abordagem funciona. E no menos explicada em alguns formatos контр Como essa abordagem funciona . Música Música Obrigado.